Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Tia Jéssica. Nosso aula de hoje é de Geografia. E nas aulas anteriores de Geografia, nós vimos os tipos de moradia, materiais que utilizamos para construir os diferentes tipos de moradia e hoje nós iremos falar um pouco sobre os cômodos de uma casa, sobre os cômodos de uma moradia. Geralmente na casa, ela é repartida com diversos ambientes que servem para coisas diversas. Por exemplo, quase toda casa tem uma cozinha. E na cozinha serve para a gente cozinhar os alimentos, para a gente fazer nossas refeições. Tem quarto, que esse cômodo é específico para a gente ir dormir. Tem um banheiro, que é para a gente fazer nossa higiene. Tem a sala de estar, onde geralmente as pessoas se reúnem para assistir, para conversar. E há casas maiores, que tem mais cômodos, que servem para outras coisas. Como também existem moradias menores, que não tem tantos cômodos assim, como quartos, dois ou três quartos, que não tem cozinha, ou que a cozinha e a sala são cômodos só, dividem o espaço só. Depende do tipo da moradia e da condição financeira do seu morador, tá? Então nós vamos fazer a atividade da página 50, vocês abrem aí o livro de vocês. O que tem assim no primeiro? Tem a figura de uma casa com os cômodos. Vocês irão enumerar abaixo e acordo com cada cômodo. No segundo, tem dizendo assim. As pessoas que moram juntas em uma moradia devem viver com respeito, carinho, cuidar de cada espaço e sempre mostrar a verdade. Procure no caso de palavras o nome de alguns objetos que fazem parte de uma moradia. Terceiro, preencha a cruzadinha de acordo com os cômodos que existem em cada tipo de casa. Quarto, Rafael chegou à escola comentando que o cômodo preferido da sua moradia é o quarto. A professora do primeiro ano resolveu fazer uma pesquisa sobre a parte preferida da casa de cada aluno. Com base nas respostas, a professora elaborou um gráfico. Vocês vão responder as perguntas do gráfico abaixo. Letra bem. E você, gostam mais de qual parte da sua casa? Você vai falar e depois vai explicar o porquê você gosta de tal cômodo. Quinto, Observe as imagens a seguir e use os códigos das plantas baixas, localizando onde eles podem ser usados. Sexto, Desenhe algum objeto que existe no local em que você dorme, você se alimenta, você brinca, você assiste, você toma um banho e que você estuda. Sétimo, Além de organizado, o ambiente deve estar limpo. Ligue o nome dos produtos e objetos que utilizamos na limpeza Na limpeza, o cômodo correspondente. E oitavo e último, Escreva o que você tem feito para colaborar com a limpeza e a organização da sua casa. Nossa aula de hoje fica por aqui, hein? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!